Bom dia, boa tarde, cheguei aqui na área. Tem feijão cozido, mas vou cozinhar um feijão com a carne seca. Porque tem feijão cozido, mas não tem mais carne no feijão, né? Aí já botei lá pra escaldar, tá escaldando, porque Josias não gosta de frango... Ele não chega da frango... Cozido. E nem frio pior, né, torrado. Vou fazer ele na... Vou fazer ele frito na panela. Mas é aqui, ó. Agora eu vou mostrar o limão. Eu vou experimentar. Olha, esse limão aqui é limão balão, ó. Olha que grandão, ó. Josias dos lados da roça, como eles é grandes, ó. Repara como é que eu vou fazer, viu? Tomate, velho, meio negoçado. Eu tiro tudo, essa beirada aqui, ó. Pronto. 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 Tomate. Vai ficar uma delícia, viu? Tudo doido aqui. Tudo da doida. Aqui, ó. Aqui, ó. Não vou botar nem favaca fina, só kioyou e favaca grossa até longuço, ó. Kioyou. Gente, deixa um sabor na comida. Eu não vou buzinhar, não. Olha como é que eu vou fazer. Ó. Cebola. Pimentão. Não vou botar muito não, só para dar um gostinho, né? Aqui já é o macarrão que está temperado, hein? Como é? Escaldado. Puminho. Só o puminho. Pimentão. 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 Alho machucado. Ó. O alho eu boto mal. Pronto. Sal. 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 Se tem gente que frita a galinha, aí não bota para freventar, eu boto. Pode botar. Bem temperadinha. Desde manhã que ela está aqui no limão de molho, desde manhã, ó. Acolchou, né? Acolchou, né? Acolchou, né? Essa aqui eu já furei, para poder o tempero entranhar aqui dentro. É um pedaço da coxa, ó, enorme, ó. Mas vou fazer disso aqui. Como o pedaço é muito grosso, passa logo um salzinho aqui dentro. Pronto. 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 Vamos lá. Pronto. Agora aqui, ó, eu vou lavar minhas mãos. Aqui a carne que tava escaldando. Vou botar o feijão no fogo. Peraí, gente. Peraí. Não, eu vou trazer vocês pra ficar aqui junto comigo. Eu sei que vocês já tão boniados, né? Pra ficar aqui junto comigo, né? Isso. Vai ficar truva um pouquinho, mas já tô explicando pra vocês. Que eu tenho direito da participação pra vocês. Eu vou acender aqui a luz, hein? Eu acender a luz. Pronto, já acendi. Agora eu vou botar aqui a panela no fogo. Meu, gente, aqui é ferrão cozido, ó. Só vou cozinhar pra botar jabá. Só vou cozinhar pra você botar jabá dentro, né? Aí eu vou usar mais um pouquinho. Tá vendo? Ele vai pegar o gosto do sal aí. Preventar pra depois eu tirar ele e passar no... No olho. Aí. 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 Beijo. Tá vendo pra dona Nil? Vocês tão vendo, gente? Eu tô ótimo. Né? Tô ótimo. Que Deus abençoe a todos. Tá bom, gente? Agora eu vou botar meu ferrão no fogo. Eu vou botar meu ferrão no fogo. E aí. Como é que ele? Ó. Tá bom. 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 Abreu agora. 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 Abreu agora.